Chequemate político, o Lula cai ou será impeachmado? Ou seja, o Lula será derrotado nas urnas ou o Lula será impeachmado antes de 2026? Vá no comentário, diz pra mim, você acha que Lula vai ser impeachmado? Coloca um. Se você acha que Lula não vai ser impeachmado, ele vai andar de helicóptero ou será derrotado em 2026? Coloque dois. Uma coisa é fato, o Lula foi destruído no Congresso no dia de ontem. Ele deve estar todo cagado e embriagado nesse momento. Ainda não deve ter despertado, deve estar desesperado, não querendo acordar para ver a destruição que aconteceu nesse seu governo. A grande verdade é que a maioria foi pra cima do Lula e mostrou ao Lula que ele não é bem-vindo. Eu sou o Fábio e nós vamos falar sobre isso. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Se você acha que esse vídeo ele agrega com a direita, colabora com o seu conhecimento, dá um superchat, dá um pix, vamos colaborar com a direita porque nós iremos vencer. Vocês sabem que eu sou uma daquelas pessoas que eu acho, pessoal, sempre falei pra vocês que eu acho que o nosso Congresso é um dos melhores Congressos que nós já tivemos há muito tempo. Eu discordo com as pessoas que dizem que todos os deputados e senadores são ruins, que não temos senadores. Eu discordo com isso, tá? Eu acho que sim, nós podemos melhorar, mas está muito melhor do que era antes. Olha só o que esse jornalista, ele fala aqui. Vamos ver o que esse jornalista tá falando aqui, peraí. Olha só isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Foi um péssimo dia pro governo Lula 3 no Congresso Nacional. O governo perdeu cada uma das quedas de braço que topou levar adiante com os parlamentares. As derrotas vão de saídinha dos presos que o Congresso manteve, ele manteve essa proibição. Assim como manteve o Congresso a proibição que já vinha do governo Bolsonaro de criminalizar a difusão de fake news. As derrotas abrangeram também matérias relativas a aborto, mudança de sexo, os assuntos são bem diversos, mas o recado é claro. Quando se tratou da liberação de emendas para os parlamentares, as negociações progrediram, as emendas saíram. Mas as chamadas pautas político-partidárias, aquelas que estão no meio da polarização ou aquelas que são caras do ponto de vista ideológico, nessas o Congresso bateu no governo. Nem importava muito o mérito das questões. Esse aí, o mérito das questões, que não importava no caso, ficou evidente quando falamos da criminalização de fake news. Antes, lá atrás, o Congresso achava que seria crime divulgar fake news. Bolsonaro vetou. Lula não gostou, mas o Congresso manteve o veto. Ou seja, antes, o Congresso achava que devia sim ser crime e agora acha que não deveria ser, não, crime. Parece um zigue-zague, mas não é. O que o Congresso está querendo dizer ao Executivo é que ele, Congresso, de fato, exerce seus poderes. Nenhuma surpresa. A não ser o governo Lula acreditar que resolve no gogó o que é hoje uma mudança estrutural de pesos específicos na constelação de poderes em Brasília. Vamos explicar alguma coisa aqui para o jornalista. Ele fala uma verdade, que o governo Lula está desesperado, destruído, cagado nesse momento. Isso é fato. Mas ele não compreendeu o segundo ponto. Até cometeu um erro básico. O que acontece? Quando o presidente era o Bolsonaro, em 2021, e passou-se essa lei, e o Bolsonaro acertadamente vetou essa parte da lei que iria criminalizar a fake news, ou seja, imagina você lá no nosso grupo de WhatsApp, quase todos os dias as pessoas colocam dezenas e dezenas de fake news. E eu apago os fake news e ensino para as pessoas. Aquilo ali é mentira. Imagina essas pessoas compartilharem esses fake news em outro lugar e serem presos, nem sabendo que ela estava compartilhando fake news. Então, é um absurdo total. Seria uma ferramenta usada pelo Estado para caçar opositores políticos. Ia ser bem simples assim. Então, tinha que ser caçado. Agora, ele falou, mas, Fábio, lá atrás o Congresso votou pela essa lei. Bolsonaro que vetou. O que o jornalista esquece é que nós tivemos novos deputados e novos senadores. Esse ponto, ele esqueceu. Ele esqueceu desse ponto onde a legislatura é uma legislatura nova. Era uma nova legislatura. Então, a legislatura que votou lá em 2021 não é mesmo a legislatura de agora. E, como eu falei para você, ela melhorou. Ela se tornou mais conservadora. Ela veio mais para a direita. Como eu acredito que, em 2026, mais ainda iremos para a direita. Em 2030, mais ainda iremos para a direita. Porque o Brasil só começou. Eu sempre explico a vocês que o Lula demorou 50 anos para fazer essa cagada toda que ele está fazendo no Brasil. O Bolsonaro, pela primeira direita que surgiu, já se tornou presidente. O Lula teve várias derrotas antes de vencer. Então, a direita está muito à frente da esquerda nessa visão. Quando você observa o quão pouco tempo tem a direita. Então, acho que as pessoas precisam olhar isso de uma forma melhor e entender que, claro, essa legislatura é nova, é mais conservadora, é mais de direita, está mais inteligente. E, por isso, concorda com o Bolsonaro e continua o veto. Então, nós sabemos disso. Uma grande vitória. E aí a grande mídia vai dizer para a gente que as pessoas que gostam de mentira venceram. Não é verdade. Nós, da direita, não gostamos de mentira. Nós não aceitamos mentira. E o maior mentiroso de todos é o Lula. Se fosse para prender mentiroso, o Lula nunca deveria ter sido da cadeia. Mas vamos aqui em alguns vídeos mostrar para você o que quer dizer essa vitória, o que quer dizer esse veto. Vamos lá. Nesse veto, talvez seja o maior atentado à democracia que já se viu recentemente. Tentando calar a boca de pessoas que dão opiniões contra o governo com ameaça de cadeia de até cinco anos. Eu chamo atenção especial aos parlamentares das frentes evangélica, agropecuária e segurança pública. Esse veto também diz respeito a inviabilizar o trabalho das polícias em todo o Brasil. Porque diz que o policial não pode trabalhar contra uma manifestação dita pacífica. Quem está lá de dedos passa a ser violenta. Se o movimento MST entrar numa fazenda de forma pacífica, a polícia não vai poder fazer nada para prevenir. E depois que eles estiverem lá dentro, ninguém mais tira. Não vamos votar para estabelecer a desordem no nosso Brasil. A minoria orienta o voto sim. E aqueles que estiverem desconfortáveis, peço que não votem nesse veto. Não votem nesse veto. Vamos lá. Então vamos lá agora à grande vitória. Então ele explicou bem o que é. Então graças a Deus nós vencemos. Eu falei a vocês na nossa live de membros que eu acredito que nós iríamos vencer. Eu acredito que isso não ia passar. Precisavam de muitos votos. Vamos mostrar aqui porque o Lula está chegando cada vez mais próximo do impeachment também. Vamos lá. O cemitério. Acabou a saidinha de presos no Brasil. Acabamos de derrubar. Acabamos de derrubar. Os senadores derrubaram agora. Nós já tínhamos derrubado. Há uns minutos atrás a Câmara derrubou e o Senado confirmou. Derrubado o veto da saidinha. Agora, 19 horas e 20 minutos. Terça-feira. Curso de honra. Saidinha só para o cemitério. Acabou. Acabou. Lula, aqui não. Aqui não, tá? Vagabundo aqui, não. Acabou a saidinha. O único problema de acabar a saidinha é eu vou ter menos pessoas enchendo o nosso saco na nossa live. Porque a nossa live tinha sempre o pessoal da saidinha conversar, encher o nosso saco na live. Agora não vai ter mais saidinha. Claro que a questão da saidinha é preocupante. Porque certamente a Suprema Corte vai botar um pentelho nisso aí. E essa aí é uma das coisas que eu acredito que a Suprema Corte... Eu estava vendo um vídeo aqui, quer dizer, um vídeo. Estava vendo uma matéria aqui, deixa eu colocar com vocês, que mostra a nossa preocupação. Porque a Suprema Corte brasileira faz política. São políticos togados. São políticos togados. Então, é preocupante. Deixa eu botar essa matéria aqui. Olha só o que já está falando aí o jornal. Olha só isso aqui, pessoal. O que o jornal está falando. E é inacreditável. O jornal já vem assim de cara falar. Olha só isso aqui. Para manter saidinha de presos, governo conta com o STF para reverter derrota de Lula no Congresso. Entendeu? É um absurdo. Quer dizer, já estão preparando para que haja uma movimentação do STF contra a saidinha. Então, uma das grandes vitórias foi a saidinha. Vamos lá. Não, 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 não. Vencemos, galera. Conseguimos manter o vento do Bolsonaro. Não vai ser dessa vez que eles vão conseguir censurar a população. Maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Vencemos, galera. Vencemos. Eles não conseguiram impor a censura no Brasil. Valeu pela mobilização. Valeu por você que foi cobrado, seu senador, seu deputado federal. Nós vencemos aqui de lavada. Foi lindo. Foi maravilhoso. Mais uma vitória para a liberdade de expressão. Beijo. Vamos lá. Mais pessoas vibrando. Porque é momento de vitória. É momento de você celebrar. É momento de você vibrar. Você. Nós vencemos por causa de você. Você que é inscrito no canal. Você que propagou as lives. Você que divulgou as lives. Você que está nos grupos de WhatsApp. Compartilha. Você deu essa vitória. Não é o deputado. Não é o senador. São vocês. Não é nem o youtuber. A gente faz um papel, mas sem você nós não conseguiremos fazer. Então é um time. Você faz parte de um time. E se você continuar com essa força, nós iremos vencer. Vamos lá. O Beto dá saídinha. Vamos ver qual foi o resultado. Ó. Vamos lá. Vamos abrir. O Beto ganhamos mais uma. Olha, mais uma. Cerebrante. Vamos ver. Muito bom. Muito bom. Mantido, Beto. Para a atenção. Esse é o lugar. A prisão. Lula. Ladrão. Seu lugar é na 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 prisão. Excelente. Eu fico pensando, né, pessoal, honestamente com vocês, né, como que deve se sentir um presidente ser chamado de ladrão por toda a população? Para qualquer lugar que ele for no mundo, as pessoas o identificam como ladrão. O que ele é? Então, é assim que você olha e você fala assim, meu Deus do céu, o negócio é sinistro, né? Pela primeira vez na nossa história. Vamos mais um aí. Agora o nosso querido senador Girão também. Atenção, presidente. Acabou, acabou de anunciar. Lula, paixão, seja o lugar é na prisão. Lula, paixão, seja o lugar é na prisão. Lula, paixão, seja o lugar é na prisão. Vitória é sua. A vitória é da sua mobilização. Parabéns. Está mantido o veto 46, que estabelecia, esse governo aí ia definir que é verdade e que não é. Um governo de fake news. Que moral que para isso? Então é o voto da liberdade. Ganhou a liberdade. Parabéns, brasileiro. Você não tem ideia da sua força. Você não tem ideia de como chegou isso aqui em todos os parlamentares. Você não tem ideia do impacto que foi. A virada foi você, brasileiro. A virada é você. Continue sempre mobilizado. Por isso que querem tirar as redes sociais da gente. É por essa mobilização. Vamos continuar resistindo, porque eles não vão desistir, não. Eles não vão desistir. Vão tentar outro. PL da censura. Outros PLs. Mas aqui nós ganhamos liberdade. Liberdade! 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 Ganhou o Brasil! Vitória do Brasil! Deus abençoe! Aqui tem uma outra aqui. Deixa eu botar esse aqui também. Esse aqui é interessante. Olha só. Né? Ah, esse aqui eu já botei já. Já botei já. Mas eu quero mostrar pra você interessante isso aqui. Olha só. Olha só, por exemplo, coisas que nós precisamos. Agora, o que o Girão falou é importante, né? Mas olha só os votos. Vamos lá. Câmara. Câmara. Então nós tivemos. Sim, aqui seria ruim. O não seria bom. Porque sim seria eles quebrarem o veto do presidente. E não seria, no caso, não quebrar o veto. Ou seja, continuar. Então o sim é ruim. O não é bom. Então nós tivemos 314 votando contra o Lula, 126 votando a favor do Lula, tá? Então a favor do Lula foram 126. Contra o Lula foi 314. E no caso, no Senado, nós tivemos 11 senadores petistas. E nós tivemos 52 contra o petista, né? Você vê que, por exemplo, no Senado, nós temos 81 senadores. E aqui nós só temos 64, né? Então tá faltando aí uma galera, né? 17 senadores que não estavam presentes. Um negócio tão importante. E os senadores não estão presentes. De repente, o Mourão, não sei, não sei, mas de repente é um deles que diz que pode ser que esteja muito velho pra isso, né? De acordo com as palavras do próprio Mourão. Tá muito velho pra essas coisas. Eu não sei se eu... Eu não tinha colocado. Agora que tá aqui, desculpa. Agora eu coloquei. Desculpa que eu não tinha colocado. Vamos lá. Então vamos lá. Tá vendo? Então o verde é Lula. E aqui o laranja, assim, escuro, é Bolsonaro, no caso, né? O bem contra o mal. Então, a favor de Lula, 126. A favor do povo e da liberdade, 314. E aí, no Senado, a favor de Lula, 11. Contra o Lula, 52. Que, supostamente, abstende 11. É 1. E agora 64 total. Mas são 81 senadores. Faltam 17 saber onde essa galera tá, né? Tá tudo escondido por aí. Aqui, o que é interessante é o seguinte. Desculpa aí. Aqui o que é interessante é o seguinte. Na Câmara, se eu e você torcemos para o impeachment do Lula, o que acontece? Para que haja um pedido, um processo de impeachment aceito, porque se você pensa, Fábio, como é que começa o impeachment, né? O impeachment do um presidente. Como é que ele começa no Congresso o impeachment? Se você quiser ter que ir no impeachment. Então, o impeachment são seis fases. Há seis fases em um impeachment. O pedido. O pedido pode ser feito por qualquer pessoa. Até mesmo um cidadão brasileiro pode pedir o impeachment do presidente. Aí, o acolhimento do impeachment, a primeira votação na Câmara, o envio para o Senado e a segunda votação no Senado, né? Então, são seis. E, no caso, a penalização. Então, esses são os seis. Então, você tem os seis passos para um pedido, né? É o pedido, acolhimento, primeira votação, envio para o Senado, segunda votação e a penalização. São seis. Então, o segundo ponto... Desculpa, o terceiro, né? Porque o primeiro é o pedido, pode ser feito por um cidadão. O segundo é acolhimento, é aceito. E aí, a primeira votação. Quando a gente fala de acolhimento, é quando o Lira tira da gaveta. Ele colhe e ele aceita o pedido, né? Então, ele bota para o pedido ser votado. Então, aí, nós temos que é a primeira votação. A primeira votação tem que ser dois terços, né? Então, dois terços de 513, nós estamos falando de 342 votos. Então, nós ainda não temos 342 votos, né? Agora, nós temos que entender também que o total daqui são 442. Então, muitas pessoas faltaram o dia de hoje. O quórum eram quantas pessoas estavam presentes. Só tinham 442. E você sabe que o total são 513. Então, está faltando um monte de deputados. Onde estavam esses deputados, né? Onde estavam os 513 cadeiras? Onde estavam elas? Então, você está vendo que o que nós precisamos, se você observar esse número, das pessoas que estavam presentes, não é tão próximo, né? Porque falta aqui quase 40, né? Quase 30, no caso. Faltando 30, né? 28. Falta 28 para chegar a... Ah, não. É 42. Desculpa. 42. Então, está faltando 38, né? 38 para chegar a 342. Está faltando 38. Então, você fala assim, mas, Fábio, não tem, não tem. Não é que não tenha, porque está faltando nesse número aqui. Você está vendo aqui? São 342. Então, está faltando aí um montão de deputados. Está faltando aí uns 71 deputados que não estavam presentes. Então, a pergunta é, desses 71 deputados que não estavam presentes, será se a gente tem 38, 40 que votariam contra o Lula? Quer dizer, a metade dos que não estão presentes votariam com o Lula? Então, isso aí pode preocupar o Lula, porque se esse número chegar a 342, o Lula pode ser impeachment. E aqui, no caso, você já tem um número superior ao que é necessário, né? O impeachment no Senado é uma maioria simples, ou seja, o 41. Então, aqui já passou. Então, nós temos votos, teoricamente, votos suficientes para impeachment o Lula no Senado, mas, teoricamente, não temos votos suficientes para impeachment o Lula na Câmara dos Deputados. Então, acho que nós precisamos observar isso aí e entender o que está acontecendo. Então, é aquela coisa que nós respondemos lá. Você acredita no impeachment? Você acredita que o Lula caia? Bom, eu não estou preocupado. Eu acho que... Cara, eu torço para o impeachment, o Lula sair. Mas a grande realidade é que, se o Lula for impeachment, eu não acho que o PT morre. Mas, se o Lula for derrotado nas eleições de 2026, eu acho que o PT morre. Então, vai depender muito do que vai acontecer. Então, eu torço para que o Lula perda de uma forma ou de outra. Ou impeachment, ou andando de helicóptero, qualquer coisa que aconteça com o Lula para livrar o Brasil desse mal. Então, vamos torcer para que o Lula seja ou derrotado nas urnas, ou impeachment. Mas, na minha visão, a probabilidade é que ele vai ser derrotado em 2026 nas urnas, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Já, já voltamos com mais vídeos sobre essa situação. Eu quero falar para você no próximo vídeo sobre a Globo. A Globo querendo manipular as pessoas a acreditarem que o voto que nós vibramos, que mantemos o voto 46, foi um erro. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Assista o nosso próximo vídeo aqui, mais ou menos às sete da manhã, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Esse aqui é seis da manhã. Agora, vamos fazer umas sete da manhã para você assistir sobre o que a Globo falou. Um abração. Tchau, tchau.